Após a pandemia de covid-19, aumentou a demanda por cuidados respiratórios em todo o mundo. Pensando nisso, em Piuí foi construído o Centro de Fisioterapia Respiratória Itamar Santinho. O repórter João Vítor Manuel esteve presente na inauguração e te conta como foi. Piuí celebrou um marco importante na área da saúde com a inauguração do Centro de Fisioterapia Respiratória. O espaço recebe o nome de Itamar Soares dos Santos, popularmente conhecido como Itamar Santinho. A inauguração contou com a presença de autoridades locais, profissionais de saúde, familiares de Itamar Santinho e membros da comunidade, todos reunidos para celebrar este marco. O centro está situado anexo ao PSF José Martins, onde antes funcionava o Laboratório Municipal. O lugar conta com quatro alas de atendimento equipadas com aparelhos modernos, macas confortáveis, bolas de exercício e uma esteira. De acordo com o prefeito, cerca de 150 pacientes serão atendidos mensalmente. É um espaço, gente, muito simples, muito modesto. É um espaço que foi reaproveitado, que estava sem utilidade nenhuma, onde as pessoas mais antigas da cidade vão se lembrar que funcionava o nosso Laboratório Central, que é mais de três administrações que foi desativado e hoje os exames são terceirizados pela administração. Então nós aproveitamos esse espaço, compramos todos os equipamentos novos para atender a nossa população e teremos aqui uma média de atendimento em torno de 100 a 150 pacientes por mês que serão atendidos aqui nesse espaço, centro de fisioterapia respiratória Itamar Santinho, que é um ex-vereador, ex-presidente da Câmara. E eu acho que a Câmara de Vereadores foram muito felizes em escolher o nome do Itamar por toda a representatividade política, pela história e serviços prestados que ele tem com a população de Piuí. Tá certo, doutor Paulo. E quanto foi investido aqui no local? Olha, nós investimos só de equipamento, mais de 260 mil reais em equipamento e em torno de 150 mil na adequação do cômodo para estar recebendo o nosso centro de fisioterapia respiratória. Segundo a secretária de saúde do município, Rosângela Guerra, a demanda por cuidados especializados, especialmente após a pandemia de Covid-19, tornou evidente a necessidade de um centro dedicado à fisioterapia respiratória. Com a pandemia, nossa demanda de fisioterapia respiratória aumentou, muito, muito. A gente, desde o primeiro dia de mandato nosso, da nossa gestão, a gente teve a fisioterapia respiratória, só que através de um serviço terceirizado, que é a Pomocard, através do consórcio intermunicipal de saúde, a gente trabalhou o tempo todo até o momento. Então, com isso, a gente viu que, assim, cresceu muito o serviço, a demanda cresceu muito. E, assim, visto que, assim, um serviço próprio, a gente idealizou isso desde o início também e foi concretizado agora. A fisioterapeuta Ivana Rezende é a coordenadora da unidade. Ela falou da importância de Piuí ter um espaço voltado para a reabilitação pulmonar. A importância é muito grande para a cidade de Piuí. É um centro moderno, totalmente equipado com equipamentos modernos, uma equipe profissional muito capacitada e vem trazer para Piuí a possibilidade do atendimento cático respiratório para a população. Então, isso é muito importante. Essa demanda, ela é muito grande. Ela aumentou, infelizmente, com a pandemia do Covid-19. E o que a gente pode dizer é que esse centro vai atender muitos pacientes com doenças pulmonares que, infelizmente, não podem ter acesso a outros serviços na cidade. Certo, Ivana. E falando em demanda, como que vai funcionar o fluxo de atendimentos? Bem, os pacientes com a solicitação da fisioterapia pulmonar devem encaminhar os pedidos médicos diretamente na Secretaria de Saúde. Passando pelo posto de saúde, para avaliação dos profissionais médicos, da indicação desse serviço, é só com o pedido médico. E nós temos já um protocolo que foi elaborado para que a gente possa direcionar, né, através de uma lista, o atendimento desses pacientes na demanda aqui do centro de reabilitação pulmonar. O deputado estadual Cássio Soares e o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio estiveram presentes na inauguração. Eu vim atendendo um convite do doutor Paulo, nosso prefeito de Piuí, para a inauguração desse centro de fisioterapia respiratória aqui, tão importante, né, para atendimento da população na área da saúde. E é claro, sempre que a gente vem aqui, a gente aproveita o momento para poder conversar com as pessoas. Já tive a oportunidade de me reunir aí com alguns vereadores, com Carlin Leonel, com Boi, com Wilde. E assim a gente vai conversando para saber o que a gente precisa fazer aqui em Piuí. E eu tenho mantido contato constantemente com o doutor Paulo, sempre por telefone, umas duas, três vezes por semana conversando, porque só dessa forma a gente vai saber o que a gente precisa fazer para a cidade melhorar e assim honrar a confiança das pessoas. Juliana, filha de Itamar Santinho, falou com carinho do pai e expressou gratidão em nome de toda a família. É sem palavras, né, porque meu pai era uma pessoa que sempre ajudou todo mundo. Era uma pessoa que não existia tempo ruim com ele. tanto na saúde quanto na educação, ele sempre ajudou a todos, né. Então, para a gente, assim, é um prazer emprestar o nome dele, né, para esse projeto que vai ser muito bom para a cidade, né. E a gente está, a família inteira está toda agradecida, né, e até emocionados, né, porque ele era uma pessoa muito boa, uma pessoa, assim, sensacional. Então, assim, gratidão, muita gratidão mesmo. E aí